E aí beleza, 30 anos após o apagão que levou a terra a um apocalipse total, em uma floresta cheia de cinzas um gato se aproxima de um corpo em decomposição para se alimentar, enquanto nas proximidades Eli espera com uma flecha pronta, assim que ele ouve o gato miar ele atira e o mata instantaneamente, depois de pegar o gato Eli continua viajando, para apenas para verificar dentro de carros por algo útil e Eli encontra uma casa abandonada. Enquanto procura pelos cômodos, depois tenta encher seu cantil, a água é o bem mais precioso e caro neste mundo, mas as torneiras não funcionam, quando ele abre um armário o cheiro é horrível, pois há um corpo pendurado, mas isso não impede de revistá-lo e encontra sapatos novos, depois Eli cozinha o gato enquanto limpa suas armas e ouve música no iPod, o cheiro da carne assada chama a atenção de um rato e Eli dá um pouco da carne de gato para ele. Depois de se limpar com lenços umedecidos, Eli passa a noite na casa lendo o seu livro e acaba dormindo. Na manhã seguinte descobre que seu iPod está sem bateria e a bateria de carro que ele usa para carregá-lo também. Por enquanto ele continua viajando e no meio da estrada encontra uma mulher com um carrinho de compras quebrado pedindo ajuda. Naquele momento ele detecta o cheiro horrível dos bandidos escondidos por perto, percebendo que é apenas uma armadilha. A gangue sai e o líder começa a tocar em Eli que dá o aviso, mas de repente o líder toca ele novamente e Eli corta sua mão com seu facão afiado. Uma luta contra o resto da gangue se inicia ao mesmo tempo. Ele mata todos rapidamente em poucos segundos sem nenhum arranhão. Na sequência Eli mata o líder e deixa a mulher viver, que tem até uma garrafa d'água, mas assim que Eli a cheira, percebe que a água está podre. Eli retorna à estrada, pois está indo para o oeste, mas ele caminha perto de uma rodovia destruída. Houve um grupo de motoqueiros atacando um casal e Eli se sente mal, mas lembra que não pode se envolver enquanto a gangue mata o homem e se aproveita da mulher. Depois rouba suas coisas. Depois que se foram, Eli sai do esconderijo e continua até encontrar uma cidade, onde entra na loja do engenheiro, que imediatamente o ameaça com uma arma. Assim ele diz que não é dali e pega a arma dele rapidamente para provar que é mais rápido. Devolve explicando que é apenas um cliente, mostrando suas mãos para provar que não é um canibal. Então ele pede ao engenheiro para recarregar sua bateria, oferecendo a ele pagar com um isqueiro cheiro e temperos de sabor frango. Enquanto o engenheiro trabalha, Eli vai ao bar do outro lado da rua para comprar água. E lá os motoqueiros assassinos estão visitando Carnegie, o senhor da guerra encarregado desta cidade. Carnegie está procurando um livro muito específico, então todos os capangas trazem livros em suas estradas quando pegam. Embora não saibam ler os títulos porque são analfabetos. Ele dá uma olhada em todos os livros que trouxeram, mas o que ele quer não está naquela pilha. Então ele manda todos serem queimados. Seu humor só melhora quando os motoqueiros dão uma pequena amostra de shampoo. Então Carnegie imediatamente vai usá-lo em sua esposa Claudia, que é deficiente visual. Então ela aproveita muito o cheiro e também a massagem na cabeça. Lá embaixo ele mostra que não é canibal, paga com luvas e um cachecol para encher seu cantil. Enquanto tira suas coisas, ele espanta um gato que o faz rosnar para ele. O barman dá o cantil para a filha de Claudia, Solara, que vai enchê-la. Reddit mostra interesse por ela, mas Solara apenas o ignora e passa na frente da fila da água. Dentro do bar, o líder da gangue fica bravo com Eli porque tocou no seu gato e tenta começar uma briga. Mas Eli bate seu rosto contra o balcão do bar, que diz que sabe quem ele é. E a pancada foi tão forte que o líder desmaia. Nesse momento o resto da gangue os cerca e Eli, depois de citar um versículo da bíblia, começa a lutar. Com seu facão afiado, Eli passa o ser alfininho em todos os bandidos ao mesmo tempo, matando-os um a um sem muita dificuldade. Logo, todos os bandidos estão mortos, exceto um. Mas quando Eli está prestes a matá-lo, Solara retorna e implora para ele parar. Carnegie vê tudo e pede que Eli seja levado até ele. O dono da cidade acha Eli bastante interessante, pois além de ser muito habilidoso, é culto por saber ler. Algo raro em tempos atuais e pede para Eli se tornar um dos seus homens. Eli não está interessado, pois tem uma missão para fazer, mas Carnegie o força a ficar à noite para ver se muda de ideia. Depois que Claudia traz comida para Eli, que percebe que ela é cega, faz algumas perguntas sobre sua história. Mas ela diz que tudo aconteceu antes do apagão. Assim, Carnegie envia Solara ao quarto de Eli para convencê-lo a ficar se envolvendo com ele. Mas Eli a rejeita. Ele quer expulsá-la do quarto, mas Solara explica que Carnegie machucará sua mãe se ela não fizer isso. Então Eli a deixa ficar aquela noite. Como Solara não está acostumada a ver pessoas da idade de Eli, ela faz a pergunta sobre a vida antes do Flash. Então Eli compartilha algumas histórias. Solara também encontra o livro de Eli e fica animada, perguntando sobre o seu conteúdo porque ela não sabe ler. Mas Eli o esconde e recusa a discutir. Quando ele finalmente se senta para comer, ele compartilha a comida com Solara e a ensina a rezar antes de comer. Na manhã seguinte, Solara toma café da manhã com sua mãe e recita algumas palavras que Eli lhe ensinou. Carnegie fica chocado ao ouvir isso e exige saber como Solara aprendeu. Machucando Claudia para Solara revelar que Eli tem um livro com o símbolo de uma cruz na capa. E Carnegie fica eufórico, pois quer justamente uma bíblia. Eli tem a última restante do mundo porque todas as outras foram queimadas. Empolgado, ele ordena a Reddit que pegue o livro de Eli. Mas quando entram no quarto, Eli já partiu. Reddit mata o guarda pelo erro e envia seus homens para encontrar Eli. Enquanto isso, ele pega sua bateria do engenheiro e tenta sair da cidade. Só que Carnegie o cerca e pede o livro. Ele acredita que a bíblia é a melhor maneira de colocar a sociedade sob controle e está disposto a matar Eli por ela. Mas Eli apenas continua andando e de repente Reddit atira em Eli duas vezes, mas erra os tiros, não entendendo por que errou. Eli saca sua arma e começa a atirar acertando todos os tiros com precisão, enquanto as balas dos inimigos não o acertam. Quando ele fica sem balas, ele pega uma espingarda e continua matando os bandidos, acertando Carnegie na perna no processo. Vendo que Eli realmente tem algum tipo de proteção, Reddit o deixa partir por enquanto. E depois que Carnegie tem sua perna tratada por um médico, ele tenta enviar a gangue atrás de Eli. No entanto, Reddit está cauteloso depois de perder tantos homens e faz um acordo com Carnegie. Ele pegará o maldito livro para ele se Solara for dele depois. Carnegie aceita e depois Eli ouve Solara o seguindo. Ela explica que Claudia a enviou porque ela estaria mais segura com ele. Mas Eli não quer sua companhia, só que determinada a mudar sua opinião, Solara oferece levá-lo ao suprimento de água da cidade, que é uma fonte subterrânea e limpa. Eli enche seu cantil e depois engana Solara e a tranca na caverna, para poder continuar sua jornada sozinho. Logo, Solara escapa e continua indo atrás de Eli, mas encontra a mulher com o carrinho quebrado. Solara tenta ajudá-la, mas a mulher diz para ir embora, não querendo que outra mulher caia na armadilha. De repente, dois bandidos atacam Solara e arrastam para um lugar para se envolver com ela, mas Eli a encontra. Ele atira em um dos bandidos na virilha com uma flecha e o outro na garganta. Solara agradece Eli com um abraço e eles partem juntos, percebendo que o mundo lá fora é mais perigoso do que ela pensava. Mais tarde, Carnegie e Reddit encontram os corpos graças aos pássaros voando em cima deles e um pedaço de roupa de Solara. Então agora sabem que estão juntos e também que direção seguir. Na estrada, Eli também ouve um pássaro e usa uma flecha para derrubá-lo, dizendo a Solara que é o jantar. Quando a noite cai, Eli e Solara decidem descansar em uma torre de resfriamento antiga. Solara pede para Eli para ler para ela, então ele compartilha algumas linhas antes de guardar o livro. Eli também conta como achou a Bíblia sagrada e que uma voz disse para ele manter o livro seguro e protegê-lo o tempo todo, pois um dia acharia o seu destino. Então Solara pede para ele ensiná-la a ler, mas ele não responde. Então Solara espera Eli dormir para tentar pegar o livro. No entanto, assim que ela abre a bolsa, Eli a surpreende e não a deixa pegar. No dia seguinte, a dupla continua viajando e encontra uma casa com uma placa dizendo proibido entrar. Mas se aproxima da mesma forma e de repente uma armadilha se abre sob seus pés e eles caem em um buraco, antes da porta abrir revelando Marta e George, um casal de idoso armado que vive nesta casa desde antes do apagão. Eles perguntaram por que não obedeceram a placa, então Eli se desculpa e tem boas maneiras e entram na casa. Eles decidem ficar por ali um tempo e a princípio a conversa corre bem. Ela compartilha um chá que está horrível o gosto. No entanto, as coisas ficam estranhas quando o casal mostra o quintal, onde mantém todos os corpos daqueles que tentaram entrar na casa. Eli diz a Solara que devem ir o mais rápido possível, pois são um casal de canibais. No entanto, quando eles estão saindo, Carnegie e sua gangue chegam de carro. Eli e Solara imediatamente voltam para dentro e George revela um arsenal de armas escondidas no sofá. Usando um megafone, Carnegie diz a Eli para mandar Solara sair com o livro para fora para evitarem uma luta. No entanto, um pacote é jogado pela janela. Assim, Reddit corre para pegá-lo. Mas, ao invés de achar a bíblia, era na verdade uma bomba. Ele corre e a explosão destrói dois carros e mata alguns bandidos. Os homens de Carnegie abrem fogo contra a casa e Eli responde jogando uma granada. Reddit, irritado, revida atirando um míssil e explodindo metade da casa, matando Marta. Furioso, George começa a atirar como um louco e mata o máximo de bandidos que pode, até que o inimigo usa uma metralhadora para derrubá-lo. Assim, Eli e Solara não têm escolha a não ser saírem. Assim, são cercados e arrastados para fora da casa e Carnegie ameaça matar Solara. Então, ele diz que escondeu o livro na TV. Reddit recupera o livro e entrega a Carnegie, que solta Solara e atira no estômago de Eli. Ele se levanta com uma daga na mão, mas Carnegie o derruba, perguntando onde estava seu Deus e dizendo a seus capangas que ele era apenas um homem. Assim, o deixa agonizando e parte com seus homens, levando Solara junto. Em uma das vans, Reddit coloca o facão de Eli no painel, enquanto Solara tira o arame do arco de Eli, usando para enforcar o motorista. Assim, faz a van capotar várias vezes até parar. Enquanto os outros carros voltam para verificar o que aconteceu, Solara vai para o banco do motorista e encontra uma granada. Ela joga nos veículos para explodir mais um e depois pula para o banco do motorista. E Reddit foi empalado pelo facão de Eli. Ele ainda está vivo, consegue tirar o facão, mas assim que sai da van, acaba morrendo. Depois, Solara dirige a van embora e Carnegie decide não ir atrás dela no último carro, porque já tem o livro. Quando Solara chega à casa dos idosos, não consegue encontrar Eli. Então, ela continua dirigindo até encontrá-lo na estrada, ainda tentando chegar ao seu destino. Ela imediatamente o coloca na van e cobre o seu ferimento com fita adesiva. E após algumas horas de viagem, eles chegam à ponte Golden Gate, que está quebrada e não pode ser atravessada. Eli menciona que estão perto, então eles encontram um barco a remo para viajar até a ilha de Alcatraz. Quando Eli está cansado demais para continuar remando, Solara faz isso por ele. De volta à cidade, Carnegie não consegue abrir o livro, porque tem um cadeado muito forte. Ele chama o engenheiro para desbloqueá-lo e fica animado para finalmente lê-lo. Só que descobre que, na verdade, a Bíblia está em Braille. Acontece que Eli já foi deficiente visual e, por isso, ele reage às coisas quando a ouve, cheira ou toca. Desesperado, Carnegie pede a Claudia para ler o livro para ele. Claudia está claramente feliz por ler Braille novamente, mas ela mente para ele, dizendo que esqueceu como fazer isso. Ela também explica que pode sentir o cheiro forte da perna ferida e está infectada, então ninguém mais o respeitará. Carnegie verifica o bar e descobre que o local está sendo saqueado, sem mencionar que seus homens estão lutando entre si. Então, Eli entra em desespero, pois não há ninguém mais para defendê-lo. De volta a Alcatraz, um guarda armado recebe a dupla. Eli o convence a deixar passar, pois diz que tem a Bíblia Sagrada do Rei James. Eles encontram um curador que vem reunindo todo tipo de arte de antes do apagão, para preservar a história da humanidade. E, esperançoso, um dia reconstruí-la. Eles não têm uma cópia da Bíblia Sagrada, então Eli pede que tragam bastante papel. E revela que memorizou a Bíblia inteira nesses 30 anos, lendo ela todos os dias. E começa a ditá-la para o curador, para poder fazer uma cópia. A tarefa leva muito tempo, então Eli faz pausas para se barbear e trocar suas roupas limpas. Após muito trabalho, a nova Bíblia finalmente é completada. Eli diz que a missão dada a ele foi completada. E devido aos ferimentos de bala, ele acaba morrendo, mas fica em paz. Depois que Eli é enterrado no jardim do pátio de Alcatraz, uma cópia encadernada da Bíblia é adicionada à coleção. Sendo a primeira feita em uma prisão. Solara parte ouvindo o iPod de Eli e carregando suas armas a caminho de casa, para voltar para sua mãe. Terminando assim o livro de Eli, filme de ação e aventura de 2010. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu é nóis! Fum!